O Corinthians é a importante vitória por 2x1 diante do Coritiba, conseguida nos minutinhos finais do jogo. Foi assunto no elenco que voltou aos trabalhos na manhã de hoje. O CT Joaquim grava acompanhando a reapresentação do Timão. Depois de dois dias de folga, o Corinthians está de volta ao trabalho. Na memória ainda estão os lances da sofrida vitória de sábado contra o Coritiba. Ainda mais para quem foi o herói do duelo. O Wendel deu a assistência para o gol de André aos 44 minutos do segundo tempo. E depois, aos 49, garantiu ele mesmo a virada corintiana. Foi um dos melhores. Acho que o fato de dar assistência, fazer um gol no final, foi muito importante. Que realça um pouco, dá algo a mais. A defesa da liderança não será nem um pouco fácil. O Corinthians enfrenta no próximo domingo o Palmeiras. O clássico sempre é complicado. O Corinthians já é grande, né? Independente da situação dos times na tabela, já é um jogo grande. É um jogo diferente. Ainda mais valendo a liderança de campeonato. Então, um jogo que é só a sétima rodada, mas pode dar muita moral para a sequência do campeonato. A imprensa portuguesa dá como certa a contratação de Felipe pelo Porto, que pagará ao Corinthians 24 milhões de reais por 75% dos direitos federativos do jogador. Tudo que a gente sabe, a gente sabe mais pela imprensa, assim, né? Até o Felipe está meio resguardado com isso, assim, né? Procura não comentar muito. Mas parece que sim, né? Parece que está bem caminhado. Ah, um misto de sentimentos, né? A gente fica feliz por ele, né? Pelo crescimento que ele teve profissional. Realmente um jogador que chegou bem cru ao Corinthians, né? Ele mesmo fala que aprendeu muito aqui. Por outro lado, a gente fica triste, né? Perder um companheiro. Um grande amigo que a gente tem aqui no grupo. Que é um jogador de muita qualidade, que com certeza vai fazer falta, não só dentro de campo, mas fora de campo também, por ser um grande amigo nosso, aqui no nosso dia a dia. Se a negociação de Felipe for mesmo confirmada, Iago deve ser o escolhido para substituí-lo. O zagueiro foi julgado ontem e que já estava suspenso de forma preventiva. A punição termina na próxima sexta-feira. E o jogador estará à disposição de Tite. Iago, apesar da suspensão, ele ficou treinando normalmente, né? Um cara muito tranquilo. Nós aqui estávamos bem tranquilos em relação a essa situação. Porque nos foi passado que dificilmente iria pegar uma pena grande, porque ele não teve culpa nenhuma.